Um bando de pobres confinados Aprontando a maior confusão Vai ter muita intriga A porrada vai lembrar Se pudesse escolher Teriam nascido de novo São pobres mas são limpinhos Jubirabirom Ei! Ei! Príncipe, agora que eu saio do Chilindró Eu sou uma estrela Não, eu sei, eu também estou com saudade Não, não, príncipe Opa! Vamos dar aquela espiadoca? Aí, Miltinho, o negócio que a gente vai abrir Vai ser retrovolucionário, mulher Caraca! Mas o que a gente vai abrir, gente? Pô, tu não fala? Relaxa, relaxa que a perfeição é amiga da pressa Fica na moral, mulher O que é isso, cara? Pô, tu pulosão, Neitinho, com todo o resto Aí, já sei até onde é que a gente vai abrir o negócio Aonde? Aqui, moleque! É isso aqui? Como assim, Neitinho? Mas o que a gente vai fazer? Você vai dar aula de natação e eu vou ser o salva-vida? Rapaz, eu nado cachorrinho na moral Que mané, cara! Natação, porra! Não tá vendo que a piscina tá vazia, porra? É, tá vazia, mas como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Moleque, a gente vai fazer uma piscininha da massagem, tá ligado? Aproveitar que a piscina tá vazia e a galera tá estressada Pra relaxar eles, porra! Quem que não gosta de ser relaxado? Porra, eu sou relaxado pra caraca, eu não faço nada, porra! Pode descrever mesmo! Mas, Neitinho, com todo respeito mesmo, você... Fala tu! Mas como é que... Eu que vou fazer massagem? Como é que eu vou fazer massagem, Neitinho? Já pensei em tudo, moleque! Não como capim de sacanagem, não, porra! Tu vai pisar em cima da galera sim, porra! A galera vai deitar e tu vai pisar em cima! Vai ser o nosso diferencial, moleque! Aí, se eles pedirem um creminho, tu vai, ó! Cospe em cima! Massagem rústica! A melhor casa de massagem dessa casa do vídeo pobre que só tem a gente! Só faz do céu, obrigado! Caraca, pode descrever! Mas aí, eu vou te falar um negócio aqui, se encher é piscina, Neitinho! Mas não é encher, moleque! A produção aqui economiza! É estilo no Lava Jato! É uma empresa aguamente correta! Só enche quando chove, moleque! Mas enche quando chove e quando chover, Neitinho! Aí, a gente dá aula de natação, porra! E tu vai ser meu salva-vidas, moleque! Boa, moleque! Aí, voadora! Vai lá vendo essa parada! Vai lá, moleque! Oi, caraca, tá maluco! Ih, meu tio! Mandou bem, moleque! Deixa eu ir lá pegar um negócio pra fazer a faca! Calma, meu dirigível! Eu tô aqui contigo, porra! Ai, Neitinho, você aqui só piora as coisas! Eu já tô pulando as minhas calças com esse negócio que o tio Guedes fez! Cara, mais um pouquinho, eu esprudo! Que isso, porra, amor! Se tu explodir, como? Eu te monto todinha, tá ligado? Só que vai demorar um pouco, porque como? Tu tem muita peça, né? Ai, meu picolézinho de jabuticaba! Tá melhor? Não, não tô melhor, tá? Onde é que você se viu? O tio deve chegar e me humilhar na frente de todo mundo, falando e defendendo aquela guada daquela VHS na frente de todo mundo, cara! Não é possível, velho! Até você, né, Gresco? Porra, né, Gresco? Pô, tem culpa eu? Não tenho não, pô, mas se eu tiver pra mim, pô, pô, bota até sem vaselina, tá ligado? Ai, Gresco, como é que você consegue falar essas coisas tão lindas pra me acalmar, hein? Ai, eu vi umas imagens aí de Shakespeare, tá ligado? De quem? Shakespeare! Ai, Gresco! Gresco! Hum? Tu quer ser meu? Hum, quero um mião, qual foi? Sério? Hum, sério! Hum, tá bom então, calma aí, vem cá então, vem! Bom, aninho, tá lá em cima a audiência, tá bombando, tá bombando! Ninguém pobre em Brasil, só se fala em outra coisa! Isso, isso! Não, rápido em mole! Vamos lá espiar? Ah, eu fiz de tudo pro Tchugado e comprou uma música romântica pra mim! Ah, Gresco! Pô, já! Hum, Gretchen! Quem, Gretchen? O bagulho é muito apreço, ó, bom, pra chegar aí no fundo, tá ligado? Mas tu quiser que como, coçar nele mesmo? Deixa eu convencer que o Negresquim, pô! Nossa, Gresco, que ótima ideia que você teve! Não mudei mesmo? É, não mudei isso! Eu tenho que convencer o Miltinho de que o Tchugado quer votar no dentinho! Aí ele vai chegar e vai botar os dois no barulhão! Nossa, você não é, meu Deus! Dá licença, seu precocezinho, só um minutinho, que agora eu vou resolver isso nesse minuto! Oi, Cressa, eu vou ter o rádio no bagulho! Segundo o rádio o quê, meu Deus? Seu segundo o rádio é mesmo, tá aqui! Hum, na moral mesmo, meu Deus, sou apaixonado pela Ketri mesmo, mas como? Tchugado é meu amigo, meu Deus, eu vou deixar ela fazer esse bagulho com ele, Não sei se não, sou burro, mas como? Sou burro! Gente, como é que... Ai, Cressa! Ai, Miltinho! Tudo bem, Cressa! Tudo bem, como é que você tá, menino? Eu tô feliz, eu caí da piscina e ele vem, eu tô felizão! Ah, que bom que tá feliz, né? Mas sabe, se eu fosse você, além de não ter braço, eu não ficaria feliz assim, não! Ué, por quê? É porque assim, olha, não é fofoca não, tá? Mas me contaram, umas ratazanas aí me contaram, vamos dizer assim, que parece que o Tchugado quer botar o dentinho no paredão! Caô! Juro pra você! Caô! Sério! Caô! Sério! Que isso? Sério! Não acredito! Tô falando pra você! Que isso, Creca, mas como assim, pô, pô, deiti logo, deiti, pô, deiti é parceirão, tá ligado? Trabalhador, nato, brasileiro, um setinho porinho, tô bolado mesmo! Mas é isso que eu falei, é que isso que eu pensei, eu falei, nossa, mas que maldade do Tchugado fazer isso com dentinho! Aí eu pensei assim, pra querer salvar, eu sou uma pessoa de coração maravilhoso, eu pensei assim, sabe de uma coisa? Eu vou falar com o meu tinho, porque ele é líder, porque assim, se você chega e vota no Tchugader pra ir pro paredão, e o dentinho for, acaba que acontece o quê? O dentinho vota no Tchugader e vai embora, com certeza! Caraca, pode descrever mesmo aí, não esperava isso dele não! Dentinho é muito mais forte! Pode descrever mesmo aí, Creca! Porra aí, entrou bagulho aqui no meu crânio, tu abriu meu cano e na moral mesmo, mal visão mesmo, brava mesmo porra, porra por isso que eu te considero pra caraca mesmo! Eu também te considero! Um abraço aqui, pô, um abraço aqui, porra aí, satisfação total, gosto de tu pra caraca! É isso aí! Ó, não se esquece, hein meu tinho! Eu sou malignífica meu bem! É treta, hein? Tá tendo treta, tá tendo treta, hein? Tá tendo treta, hein? Vamos lá ver? Ai, ele é muito lindo, meu Deus! Ai, ai, ai! Tá fazendo o que aí, mano? Tá fazendo nada, só estrago prazer, quase caí! Tá fazendo nada, mandadão... Ai, Tio Guedes! Ai, que foi, Jeová, pelo amor de Deus? Cara, me atrapalhando mais uma vez aqui na minha composição funkeiral, porra! Qual foi? O birro brigou com a bola de novo? Não, coisa pior, Tio Guedes! Coisa pior? Ué, o dentinho tá acerrando os cotoquinhos do minutinho com o dente? Não, bagulho piorzão também, mas é mais pior ainda! Caralho, namora, tu tá afrontoso mesmo, hein, cumpadi? Mão lá, desembucha aí o bagulho, qual foi? Porra, namoral, tu não vai falar pra ninguém mesmo, não, esse bagulho, não, né? Que como, meu? Não dá pra ligar nos dentes no bagulho, vai me queimar, meu! Igreja, teria que assinar? Assinar? O contrato, porra! É eu, hein! Mó tempão pra contar a porcaria da fofoca! Conta logo, viado! Desembucha o bagulho, cospe aí! Porra, tu tá ligado que a queda da bola ela dando contigo o carro do bagulho lá que tu esperando ela na cozinha lá, tá ligado? Fora também que ela tá boa, ela dando comigo, porque como? Larguei de barriga rapidinho! Ah, mas também ela tava errada no bagulho, né? Peraí, 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 peraí! Peraí, 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 peraí! Largou de... Tu cruzou com a queda, ali viado? Não muda de assunto não, tio Guedes, como? Furou o borrão, né? Vamos te mandar o papo reto agora mesmo! Porra, mano! Queria te falar não, mas a queda tá armando o bagulho pra tu aí pra te colocar nesse bagulho aí de... Esse bagulho pra... Paredão! É, esse bagulho aí mesmo, tá ligado? E como eu sou teu parelho, é mesmo? Vim aqui te contar, mano! Tu tá mandando o papo reto, Negresco mesmo? Ou tu tá de sacanagem com a minha cara? Não tô mandando o papo reto, tio Guedes, tô mandando o papo reto! Qual foi o bagulho de jogo, mano? Deixa eu olhar pro teu olho! Papo de homem, papo de homem! Demorou, demorou, valeu! Fortalecimento, fortaleceu agora, hein! Deixa eu ir lá pra não desconfiar, tá ligado? Já é! Já é! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Ô Negresco! Qual foi? Vem cá! Qual foi? Usou camisinha? Cinco de uma vez! Mosquinha! Mosquinha! Vai lá, vai lá, vai lá! Segue o teu bonde! Aí, te dali o papo, viado! Queria entrar nesse bagulho de jogo não, mas tô vendo que eu vou ter que entrar no jogo, tá ligado? O jogo... Vou ter que entrar... Essa porra é música, hein! O jogo vou ter que jogar, joga a bunda pro alto! Tá ligado? De ouro! Moleque, aqui do futuro onde eu tô, o Diogo Defante ficou pica, mano! Ele virou presidente, combateu o Cigano Bilalbo, agora vai montar uma nação, a nação Linguissópolis! Ele tá que tá, mano! Se inscreve no canal dele lá, Diogo Defante! Ou então joga assim, repórter doidão, tu vai achar rapidinho! Agora o repórter doidão tá bombando, o parque de Madureira é dele, filho!